Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim mostrar esse J410 tá com esse logo nosso aqui porque é de empresa, tá? Então a gente não vai mostrar nada Gente, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai fazer um vídeo completo é um vídeo um pouquinho demorado, então espero que vocês gostem aí nós vamos fazer a formatação do aparelho, quem não sabe depois nós vamos fazer a remoção da conta Google, beleza? Como é de empresa, eles tem nota fiscal sempre falo isso aí desde o início ele tem nota fiscal, então aqui a gente só faz com nota fiscal então antes da gente começar não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like e ativar as notificações vamos nessa? Galera bom, esse modelo aqui nós vamos reiniciar ele, né? Então a gente vai fazer um hard reset então é bem simples vamos desligar o aparelho, se ele não desligar por algum motivo, dá um macete aí pra vocês botão volume pra baixo, botão power ele vai reiniciar e aí a gente vai apertar o botão volume pra cima depois que ele desligar botão power pra quê? Pra ele entrar no modo recovery então aí ó, tá vendo? não apertei o tempo todo vamos lá botão volume pra baixo botão power vamos ver se ele vai reiniciar reiniciou botão volume pra cima botão power até ele entrar no modo recover soltou o power continua com o botão volume pra cima segurando aí ó, não entrou galera vou de novo aqui não tem shabu não o procedimento é esse não tem outro método beleza? ó, botão volume pra baixo botão power reiniciou solta botou volume pra cima botão power solta o power continua o volume pra cima pra ele entrar no modo recover como eu disse pra vocês ó, entrou legal galera, vou dar uma outra dica que eu também já fiz não vou dar dica não vou dar dica não vou deixar um card aqui em cima mostrando como caso você queira passar software no seu aparelho de como você sabe o código binário dele beleza? eu tô deixando um card aí em cima pra vocês este aparelho aqui ele tá na versão 8.1.0 beleza? então a gente vai fazer o hard reset botão aqui ó volume pra baixo o wipe vamos aqui em cache mesma coisa vamos reiniciar ele vai entrar aqui agora normalmente no no estado dele no modo de fábrica mas o que que vai acontecer aqui agora? ele vai pedir os dados da conta do Gmail como nós o que que acontece? vou até contar uma historinha enquanto vai reiniciando aí pra vocês porque que a gente tá removendo uma conta Google dessa empresa sendo que pô, é da empresa que o cara tem nota fiscal mas o que que você tá removendo? porque esses aparelhos eles ficam com funcionários e a empresa ela não tem controle da senha que eles colocam o e-mail que eles colocam né apesar que tem empresas que eles mantenham como um único e-mail pra não ter esse tipo de problema mas essa empresa não essa empresa aí ela ela deixa livre-arbítrio aí do cliente utilizar aquilo que ele quer né o vendedor utilizar aquilo que ele quer então ele vai reiniciar eu vou passar rapidinho aí pra pra não demorar muito pronto pessoal maravilha aqui ó então o que que nós vamos fazer esse aparelho ele já tem já está com chip mas nós vamos ativar a rede Wi-Fi pra não ter problema tá bom e aí o que que nós vamos precisar pessoal além de ativar a rede Wi-Fi vamos ativar a rede Wi-Fi aqui ó nós vamos precisar de um chip de um chip ativo nesse caso a gente já tem um chip ativo aí mas se você não tiver você vai precisar de um chip ativo ó chip já está com chip aqui ele tem um chip ativo então eu não vou colocar o meu chip então vou usar esse próprio chip aqui do do próprio cliente beleza a gente vai vir aqui beleza galera a intenção ali é só pra mostrar pra vocês que ele estava iniciando então aqui ó tá com Wi-Fi ativo a gente vai na chamada de emergência meu povo vamos lá 102 a gente vai discar então é rápido vamos lá a hora que ele aparecer a hora que ele discar ele vai aparecer uns três pontinhos aqui em cima então a gente vai nos três pontinhos na lateral aqui em cima vamos enviar mensagem ótimo pronto meu povo ó colocou apareceu aqui mensagem o que a gente vai fazer agora tá simples vamos digitar like esse like aqui ó como diz o nosso amigo raposo é pra vocês não esquecerem de deixar o seu like nesse vídeo aí porque isso é muito importante pra gente alavancar esse vídeo mostrar pro pessoal que aqui a gente faz as coisas da melhor forma possível a gente vai dar esse like vamos enviar vamos enviar e aí você vai esperar isso aqui ó galera fica laranjinha e quando ficar laranjinha como diz o nosso amigo raposo novamente vai virar um laranjinha gostoso né vamos laranjar Zezinho será que vai vamos ver se vai demora hein galera pode demorar ninguém nasceu aqui não sei né tô falando eu pelo menos eu nasci de nove meses você nasceu de seis olha lá o ganho amarelo aqui da loja nasceu de sete meses prematuro total galera não apareceu mas não apareceu aqui mas ele parou de rodar vocês viram não apareceu laranja nunca tinha pego desse jeito mas nunca eu já tinha feito mas sempre aparece laranja mas nesse caso não apareceu mas vamos continuar aí o texto aí pra ver se vai funcionar ou não vamos vocês prontinhos aqui em cima vamos adicionar contatos novo contato um adicionar no sim adicionar no telefone definir como padrão vamos adicionar like de novo vocês não esquecer de dar o like por favor vamos adicionar like legal então a gente vai vir aqui na na ligação se você clicar aqui ó galera não vai acontecer nada beleza a gente volta aqui a gente clica aqui no like e aí galera ó vai aparecer aqui ó detalhes clica em detalhes beleza a gente clicou em detalhes a gente vem aqui em compartilhar e aí a gente vai compartilhar texto beleza vamos compartilhar texto aí top galera já apareceu um meninão aqui ó go 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 não que go cara google go clicamos nele galera aí aqui é top ó maravilha beleza eu cliquei na segunda opção ali você viu pessoal dou um concluído aqui ó e ele já vai aparecer aqui pra mim e aí o que eu vou fazer eu vou vir aqui ó nos três nos pontinhos aqui embaixo beleza e eu vou clicar deixa eu ver aqui deixa eu lembrar aqui pessoal deixa eu colocar aqui ó o nosso link que eu vou deixar aí na descrição pra vocês que é do bit lie peraí bit lie ponto com barra deixa eu lembrar qual que era é APK SP Google vamos procurar não achou ah ele não achou peraí vamos colocar outro site aqui sei lá é deixa eu ver youtube vamos entrar aqui ó vamos entrar aqui no youtube primeiro ó galera a gente vai vir nos três pontinhos aqui a gente vai abrir em navegador que lá não tinha essa opção então a gente tem que colocar um site que eu coloquei youtube a gente vem aqui nos seis pontinhos vou abrir abrir no navegador aqui é melhor a gente vai continuar próximo não obrigado beleza aqui a gente tá em casa né a gente vai vir aqui vamos colocar lá bit lie ponto com barra SP APK Google vamos ver se vai entrar não meu Deus acho que eu digitei errado é APK SP Google gente o cara nem sabe o nome do Google Drive dele galera chegou aqui que nós vamos usar vamos usar o Android 6 porque ele desbloqueia as pontas Google aí do 8 e 9 junto com FRP Bypass e com o Android 5 que nós não vamos usar hoje ele desbloqueia o 5 e o 6 se eu não me engano tá usando o FRP Bypass bom galera então a gente vai fazer o que a gente vai clicar aqui simples vamos fazer o download continua permite vamos fazer o download dá um ok aí ele vai fazer não vamos abrir galera não vamos abrir vamos voltar aqui maravilha depois disso a gente vai vir em FRP Bypass download vamos esperar ok ok aqui nós também não vamos abrir galera beleza então legal a gente baixou esses dois arquivos como eu disse pra vocês cadê o Android 6 e o FRP Bypass então galera agora simples simples de tudo a gente vai instalar e vamos aí consequentemente receber o dinheiro do menino como diz o nosso querido raposa vamos lá vem aqui vamos aqui nos 3 pontinhos vamos em download aqui galera os dois arquivos que nós baixamos primeiramente nós vamos instalar o gente conta Google que é o Android 6 configurações permite a fonte volta volta acabou permite instalar instalou aí sim a gente vai na onde no FRP Bypass conclui vamos no FRP Bypass instalar abrir aqui a gente abre abrir então aqui galera é o seguinte a gente vai vir aqui nos 3 pontinhos login e nós vamos adicionar uma conta válida por favor uma conta válida que vocês tem então eu vou colocar aqui uma conta da loja eu vou levantar aqui ó vou colocar uma conta da loja aqui ó coloquei a conta da loja feito a gente vai voltar tudo pessoal volta 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 lá no início lá no princípio de tudo volta 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 demora né eu não nasci não sou prematuro igual o Zezinho aqui mas eu também não gosto de que demora não então a gente vai iniciar voltando aqui ó vamos iniciar próximo conta todos concordo e aqui a gente vai finalizar a instalação galera por quê? porque ele já vai ter uma ponta aqui do nosso do nosso do Google né a conta do Gmail que a gente introduziu então a gente vai fazer todo esse processo não vou restaurar nada vou iniciar e aí só só coisa boa só lamendo só coisa boa galera só coisa boa ó não obrigado vamos aqui mais só pra vocês verem aí que realmente deu certo concluído finalizamos e tudo pronto como diz nosso querido Samsung galera feito desbloqueado com sucesso agora é só ir lá eu vou geralmente aqui em configurações eu não sei se o pessoal faz isso ou não mas eu vou fazer aqui com vocês vou em sistema eu vou restaurar o menino de fábrica sem nada de conta e vou entregar pro meu cliente maravilhoso que sempre traz aparelhos pra gente aí e que permanece aí com a gente desde o princípio beleza gente não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like e ativar as notificações valeu até a próxima tchau